No vídeo de hoje eu reuni tudo o que eu consegui garimpar nas minhas últimas visitas ao selo. Se você quer ver o resultado dessa garimpagem, fica aí! Oi, para quem não me conhece, meu nome é Andréia Abril e este é o meu canal. Seja muito bem-vindo! Aqui eu compartilho com você as minhas leituras, tudo o que eu estou colocando na minha estante e tudo o que tiver a ver com esse universo. Vem comigo! No vídeo de hoje, como eu havia dito, nós reunimos as últimas idas ao sebo e tudo o que eu consegui garimpar lá nessas últimas idas. Eu não faço um vídeo para cada ida ao sebo porque, infelizmente, nem sempre eu compro uma quantidade que eu acho que é razoável para fazer um vídeo. Um vídeo com apenas um livro não vale a pena. Então, eu vou algumas vezes ao sebo e quando eu já tenho aqui um bom material, alguns livros já reunidos, aí eu faço o vídeo. E é isso que eu vou fazer hoje. Agora eu já tenho uma boa quantidade aqui comigo para poder estar mostrando para vocês. Então, o primeiro livro é do Eduard Giebel, Declina e Queda do Império Romano, da Companhia das Letras Bolso. Foi um livro que já estava na minha lista para adquirir porque eu tenho interesse, eu gosto muito de história e eu tenho um interesse específico por história desse período aqui que é o período onde o cristianismo está se expandindo e etc. Então, esse livro aqui, falando sobre o declínio e a queda do Império Romano, justamente tem tudo a ver com esse outro tema, esse outro assunto que me interessa muito, que é a questão da história do cristianismo. Só que quando eu comprei esse livro, eu não fazia ideia de que esse livro no original são seis volumes. Então, pasmem vocês que um livro, na verdade uma série de livros de seis volumes aqui no Brasil foi reduzida para isso aqui. Então, por certo que a gente não pode contar aqui nesse livro, que é apenas um resumo, eu nem sei se é dos seis volumes ou se é dos dois ou três primeiros livros. Eu já dei uma lida assim por alto aqui no prefácio, no início do livro e eu acho que esse resumo aqui não é dos seis volumes, é apenas dos três primeiros, tá? De qualquer forma, a gente perde muito, porque se um livro são seis volumes e aqui no Brasil ele foi publicado um resumo, tá? Ainda que seja um resumo de três volumes, com certeza você está perdendo muita informação. Mas infelizmente aqui no Brasil o mercado editorial é desse jeito, né? A coisa tem que ser comercial, tem que ser uma coisa que vende fácil e uma série com seis volumes realmente não é uma coisa que você vai vender fácil, também não é uma coisa que vai ficar barato e aí, portanto, infelizmente a gente tem que se conformar com o que a gente encontra. Então, por isso eu comprei esse livro. É com relação à Companhia das Letras Bolso, vocês já sabem, né? A Companhia, ainda bem, faz os seus livros de bolso naquela folha amarelada, só que é uma letra muito pequena, é margem pequena, mas pelo menos tem a folha amarelada que eu particularmente gosto muito. O valor do que eu achei no cego foi esse aqui, tá? R$25,00. Não é tão barato assim, mas tá um bom preço porque, se eu não me engano, eu já vi ali no site quase R$40,00 e agora parece que caiu um pouco, tá R$33,00. Então, é um livro que tá em ótimo estado, não tem marca texto, não tem lápis, não tá rabiscado. Então, eu achei que valia a pena comprar esse livro. Aqui também, eu sempre gosto de mostrar a minha marca da minha biblioteca, do meu carimbo Ex-Libro, tá? Então, esse foi o primeiro livro que eu adquiri. Outro livro que eu adquiri foi esse aqui, que saiu praticamente por R$10,00, por quê? Quando você vai no cego e compra vários livros de uma vez, normalmente, você sempre recebe um descontinho. Nesse cego que eu vou, ele sempre dá um descontinho. Por exemplo, se você comprar livros e der, mesmo que seja só um, mas for assim, se você comprar pelo menos uns dois ou três, aí dá, por exemplo, R$64,00. Aí ele tira aí uns R$4,00, tira R$10,00 e aí você sempre tem um desconto a mais nos livros, tá? Esse livro, então, ele saiu mais ou menos aí com o desconto que eu recebi, uns R$10,00, o que é um preço muito bom, tá? Eu também tenho interesse nesse assunto, né, de filosofia. Já tenho alguns livros de filosofia aqui. Estou montando uma biblioteca, tenho o Mundo de Sofia, tenho dois manuais. Um da Globo, aquele que é um resumozinho de cada ideia, né, que impactou, assim, o século XX. Então, eu tenho, assim, um pouquinho de cada grande autor filosófico que impactou o século XX. Eu estou fazendo o curso da Brasil Paralelo e dentro da Brasil Paralelo você tem vários cursos, né, no... Eles chamam de curso de formação e aí um dos livros indicados é esse aqui, ó. Aproveitando que eu estou comentando o Brasil Paralelo, gente, assinem o Brasil Paralelo. Vale muito a pena. Muito bom. E ainda, dependendo da assinatura que você escolher, você ainda tem um núcleo de formação onde você vai poder estudar política, filosofia. Então, assim, é maravilhoso. Eu gosto muito e recomendo, tá? Então, esse foi o segundo livro do seu. Estava na minha wishlist por conta do curso lá do Brasil Paralelo. Esse aqui, cara, está muito em conta, porque você veja. Esse daqui ficou por R$10,00. Esse daqui ficou por R$20,00. É uma biografia da Catarina Grande, de Robert Messier, retrato de uma mulher. Tenho ouvido muito falar sobre essa biografia, várias pessoas comentando. E aí eu coloquei na minha wishlist porque eu tenho gostado bastante de biografias. E eu li esse ano a biografia do Martin Luther King, que sinceramente foi sensacional, tá? Leia o Martin Luther King. E aí eu comecei a fazer uma biblioteca também de biografias. Então, essa biografia aqui da Catarina Grande, eu tenho biografia de outros autores. Tenho a biografia do Santo Agostinho. E aí eu achei no Sebo por R$20,00 essa biografia da Catarina Grande. Olha só, gente. A diagramação está muito boa. Tem muito espaço na lateral do livro. Muito espaço. E é um livrão, né? Olha aí. Deixa eu dizer para vocês quantas páginas. Olha só, 639 páginas por R$20,00. Vou ler a contracapa para vocês. Catarina Grande foi a última mulher a governar a Rússia e deixou marcas sem precedentes no país. Biógrafo premiado Robert Messier recorre a trechos de cartas e diários pessoais da Kizarina, recriando um mundo de mudanças políticas, arte, guerra, amores e um capítulo fascinante da história russa. Essa biografia é da editora Roku. Vamos ler aqui a orelha. Uma obscura princesa alemã é levada para a Rússia aos 14 anos de idade para casar-se com Pedro III, herdeiro do trono. Prisioneira de um casamento infeliz, Catarina conduz um golpe que irá depor o marido, além de levá-la à coroação, dando o primeiro passo para entrar na história como uma das mais poderosas e marcantes personalidades femininas de todos os tempos. Dona de uma mente brilhante e de uma curiosidade insaciável, Catarina governou por 34 anos, desvendando os mistérios e intrigas da corte. Grande leitora dos pensadores iluministas, manteve uma correspondência com Voltaire e buscou, porém, prática os ideais de um despotismo benevolente, como pregava Montesquieu. Catarina enfrentou rebeliões domésticas, guerras e as mudanças políticas que culminaram na Revolução Francesa. Catarina foi determinante na modernização do Império Russo, na promoção das artes, no ensino e no alargamento de fronteiras. Sua família, amigos, damas de companhia, inimigos e diversos amantes são vivamente retratados nesta biografia, assim como as amarguras do casamento com Pedro, mais interessado em brinquedos e fardas do que na mulher, que por nove anos permaneceu intocada por ele. Historiador e pesquisador Robert Messier soma anos de dedicação à história russa, famoso pela biografia de Nicolás e Alexandra, os últimos Romanov. Neste livro, ele revela passagens dos diários e de cartas da Quizarina, pintando um retrato fascinante de Catarina Grande. E Robert Messier nasceu em 1929, no Kentucky, Estados Unidos, formado em história pela Universidade de Yale. É vencedor do Prêmio Pulitz pela biografia de Pedro Grande. de Pedro Grande. Este é seu primeiro livro publicado pela Roco. Então, ele também escreveu a biografia de Pedro Grande, que também está na minha wishlist. Inclusive, quase que eu já comprei esse livro, só que, infelizmente, o quase não é a mesma coisa que comprar. Então, fiquei ali namorando o livro, mas quando resolvi comprar, já tinham vindo e comprado na minha frente. Eu ia comprar ele no site da Shopee, estava numa promoção muito boa, mas fiquei pensando demais. E outra pessoa mais decidida levou a biografia de Pedro Grande. Porque no site, essa biografia está mais de 100 reais. Mas na Shopee, eu encontrei ela por, acho que 60 reais e perdi a oportunidade. Então, é assim, né? Você pensa demais e, às vezes, você perde a chance. Então, o outro livro também que eu achei no Sebo, eu mostrei para vocês o valor, acho que... Olha aqui, 20 reais, estava esquecendo de mostrar. Então, um livro desse tamanho, ele tem até fotos dentro, esqueci de mostrar isso. Ele tem fotos, tem gravuras, olha aí, que bonito. Ele tem fotos, tem gravuras, não tem uma marca de lápis, não tem uma marca texto. Então, é um livro praticamente novo. Então, eu adoro. Outro livro que eu comprei também, numa das minhas vidas ao Sebo, foi esse aqui. Honoré de Balzac, A Mulher de 30 Anos. Como o pessoal comenta muito sobre esse livro, não é nem uma prioridade, mas estava num preço muito bom. Olha só quanto estava esse livro, gente. Não sei. 12 reais, ó. 12 reais. Já botei meu Axelibre nele, carimbei. Então, eu falei assim, vou levar porque é um clássico, né? Então, merece ser lido e também estava num preço muito bom. Então, às vezes, eu acho até livros que não estão, assim, na minha wishlist. Assim, não é uma urgência, não é uma prioridade, mas eu compro porque o preço está muito bom. Foi o caso desse livro. Ele aqui tem quantas páginas? Tem 238 páginas. Então, esse foi outro livro que eu garimpei. Vocês vejam bem que todos os livros que eu estou mostrando para vocês estão em perfeitas condições. São livros. Esse aqui que eu mostrei, olha só. Esse é A Mulher de 30 Anos, ó. É um livro que não tem marca-texto, não tem marca de lápis. Está perfeito. É uma pichinha, tá? Agora, esse livro que eu vou mostrar para vocês... Ah, eu quase tive um ataque quando eu vi esse livro. Olha só. Eu já estava há um tempão querendo comprar esse livro, mas as edições que eu queria comprar, que eu ouvia, sempre estava muito caro, tá? E outras edições, assim, pela tradução não valia a pena. Então, eu vi esse aqui, gostei muito. Já tinha visto algumas pessoas comentando sobre essa edição. E aí, resolvi comprar, já que era um livro que estava na minha wishlist, ó. Comprei Ana Karenina, nessa edição da José Olímpio. Esse romance, né, de Tolstói. E aí, vocês já conhecem, né? Deixa eu mostrar aqui por dentro como ele é bonito. Olha só. A folha de guarda dele, ó. Olha que maravilha. Lindo, 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 lindo. Deixa eu ver se eu lembro se tem aqui o preço desse... Ah, tem. Olha só, gente. Se vocês forem no site da Amazon e olharem lá o preço desse livro, vocês não acreditam. Olha só, tá R$38,00 aqui, né? Mas, no site, ele tá mais de R$100,00. E eu comprei por R$38,00. Deixa eu só confirmar aqui. Vou confirmar pra vocês o preço que tá no site hoje desse livro. Gente, eu dei uma olhadinha aqui. R$104,00. Esse livro aqui. E eu comprei por R$38,00. Olha só como o livro tá perfeito, gente. Olha. A parte interna. Não tem marca-texto, não tem lápis. E deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tradução. A tradução é do Lúcio Cardoso, tá? Então, essa edição aqui, da editora José Olimpio, a tradução é do Lúcio Cardoso. O que diz aqui a contracapa pra quem, inadvertidamente, não conhece a história de Ana Karenina ou esse livro? Já começa com uma frase que é a mais famosa desse livro. Todas as famílias felizes se parecem. As famílias infelizes são infelizes, cada qual ao seu modo. Neste, que é um dos romances mais conhecidos do celebrado autor russo, Liev Tolstoy, nos apresenta a história de Ana Karenina, uma mulher que se sente profundamente infeliz e frustrada no casamento. Ela enfrenta o julgamento cruel da alta sociedade ao assumir seu desejo por outro homem, um belo e jovem oficial que lhe inspira uma paixão arrebatadora. As escolhas de Ana Karenina acabam por afastá-la de seu filho, o que, somado ao posterior desinteresse do amante, a coloca em uma situação sem saída, levando-a ao limite de seu próprio sustento emocional. Esta edição é traduzida pelo aclamado escritor Lúcio Cardoso, conta com preparação de texto pós-fácil e cronologia da vida e da época de Liev Tolstoy por Ézio Macedo Ribeiro. Isso aqui foi um garimpo e valeu muito a pena, hein? Gente, esse aqui também, sensacional. Cheguei lá um dia, não sei, porque é assim, todas as vezes que eu vou lá perto, eu entro lá, porque você nunca sabe quando que você vai encontrar um livro sensacional por um preço excepcional. Então, você não pode perder nenhuma viagem, você tem que dar uma passadinha lá para olhar. Às vezes, eu saio de... Nunca aconteceu de eu sair sem nada, tá? Mas já aconteceu de eu sair só com o livro. Fiquei lá, olhei todas as estantes e o único livro que eu podia comprar e que valia a pena comprar era um único, tá? Às vezes, você quer levar mais, tem mais coisa para levar, mas o dinheiro não dá. Então, já aconteceu de eu sair de lá com apenas um livro. Mas nunca aconteceu de eu sair de um sebo sem nada nas mãos. Olha só, esse livro aqui, gente, capa dura, gente, do Daniel Defoe, Robson Crusoe, edição comentada e ilustrada da editora Zahá. Gente, esses clássicos da Zahá em capa dura, essa coleção comentada e ilustrada é sensacional. Olha isso aqui, gente, esse livro tá novo, gente, tava no sebo. Fala sério, esse livro no sebo, esperando por mim. Quando eu entrei que eu vi, fiquei doida. Olha só o preço, gente, vocês vão cair para trás. Vai no site e olha o preço que tá hoje esse livro. É a versão comentada e ilustrada clássicos da Zahá, de capa dura. Olha só o preço, ó. 28, gente, onde que esse livro você vai achar? Um livro novo. Se eu não tivesse dito para vocês que eu comprei isso no sebo, vocês iam acreditar? Olha só, gente, olha só, perfeito. Não tem nada errado nesse livro, olha. Ele não tá esfolado, ele não tá rasgado, a lombada tá íntegra, perfeita. Gente, uma loucura. Quando eu vi esse livro 28, eu falei assim. Não dá. Olha só essa parte interna. Não tem marca-texto, não tem marcação, nem lápis, nada. Não tem nada escrito, olha só. A diagramação, ótima diagramação, ótimo espaço nas margens para você, se você quiser escrever alguma coisa. Olha aí, perfeito, gente, perfeito. Olha aí a ilustração. Então, um livro desse por 28 reais hoje, quando ele custa mais de 40, é um preço muito bom. Capa dura. Eu nem sei se tá esse preço, vou até olhar quanto que tá hoje. Calma aí. Eu falei 40, né? 63, gente. 40 foi há muito tempo que eu vi esse livro há 40. 63 reais na Amazon, tá? 63 reais. E eu comprei por 28. Vale ou não vale a pena você ir no Cego? Quando é que eu ia comprar um livro desse, gente? Isso aí ia ficar, ó, esperando muito tempo aí na minha wishlist. Não ia nem tão cedo comprar esse livro. Isso eu não mostrei pra vocês. Não disse quantas páginas tem, ó. 351 páginas por 28 reais. Livro em capa dura. É clássico... É clássicos da Zahra com ilustração, comentários. Gente, 28. De 63, eu comprei a 28 um livro novo no Cego. Isso aqui não tem cara de livro usado. Ninguém vai me dizer que esse livro é usado se chegar aqui e olhar, pegar ele na minha estante. A mesma coisa é esse aqui também. Novo, gente. Novo. Então, assim, livros que custa 104, você compra por 38. Capa dura que é 63, você compra por 28. Então, é muito econômico. É agora... E esse também. Esse também, quando eu vim. Meu Deus do céu. Gente, olha. David Copperfield, do Charles Dixon. Gente, olha só essa folha de guarda, gente. Olha, olha que luxo. Outro clássico da editora Zahra, em capa dura, com ilustração e comentários dessa série aqui. A mesma desse livro aqui, olha. Olha que maravilha. Olha essa folha de guarda. Olha isso. Olha o preço, gente. Acredite se quiser, olha. Eu vou também olhar aqui no site para vocês terem uma ideia da diferença de preço. É 39. Olha só. Capa dura, maravilhoso. Olha aí. Olha aí, gente. Ó. Tem filme, tá? Do David Copperfield. Já tem filme aí nos streamings da vida. Se você quiser dar uma assistida no filme para depois você pegar o livro, tem... Eu já vi. Eu só não lembro onde foi que eu vi. Se foi no Amazon Prime. Acho que foi no Amazon Prime que eu vi David Copperfield. Então, a edição comentada e ilustrada, clássicos da Zahra, capa dura. Olha só por dentro, ó. Com as ilustrações, olha. Olha a imagem. Ó, maravilhoso, gente. Maravilhoso. Não tem um marca-texto e uma marca de lápis, nada escrito. A lombada íntegra. Aqui também tá limpinho, ó. Aqui às vezes fica deteriorado, né? Fica oxidado ou fica sujo. Não tá sujo, não tá nada. Novo. Quando eu vi, gente... Ai, meu Deus. Deixa eu olhar aqui. Quanto é que tá? Acredite se quiser. Sabe quanto é que tá? Na Amazon? R$120,00 o David Copperfield. Do Charles Dickens. R$120,00 esse livro. E eu comprei por R$39,00. Faz aí a conta de quanto eu economizei, gente. Um livro novo, que não está deteriorado. Um livro que não tem nenhum amassado. Todo perfeito. É o que eu digo. Vale muito a pena. Tá? Depois que eu redescobri o sebo, que já havia muito tempo que eu não ia mais em sebo. Que eu tinha abandonado. Porque, assim, o sebo mais próximo da minha casa, que eu costumava ir, era um sebo que tinha muito... Era mais material livro pra estudar. Então, assim, livros didáticos. Tinha livros, assim, de literatura? Tinha. Mas era aquela edição muito antiga, né? Aquela edição da Editora Abril, que vinha no Jornaleiro. Então, eu encontrava os clássicos da literatura nessa versão capa dura, aquela capa vermelha, com aqueles douradinhos, né? Então, eu encontrava. Mas era só nessa versão. Então, assim, eu não tinha muita opção. Então, depois de um tempo, eu fui fazer faculdade, depois aconteceu um monte de coisa. E eu... Ficou, assim, contra a mão esse sebo pra mim. Eu já não tinha... Eu já não ia com muita frequência, perto, como eu costumava ir. Desse sebo que é o mais próximo da minha casa. Quando eu achei esse outro sebo, que esse outro sebo que eu vou, agora, que eu encontro essas preciosidades, é um que é lá de Botafogo. Na verdade, ele se mudou de Copacabana pra Botafogo. E aí, depois que eu encontrei ele lá, são dois andares, gente. São dois andares. É uma casa em Botafogo com dois andares de... De prateleiras, de livros. Então, é livro de filosofia, é livro de história, é livro de geopolítica. É literatura portuguesa, italiana, inglesa. Mas tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Eu tenho ido muito lá. Eu tô pra ir um dia num sebo que eu já ouvi falar muito. Que é no centro do Rio de Janeiro. No centro da cidade. E me falam muito bem desse sebo. Eu tô pra ir lá. Vou lá dar uma boa olhada nesse sebo do centro. E depois eu vou trazer as minhas impressões aqui pra vocês. Eu ainda vou filmar. Fazer umas filmagens lá nesse de Botafogo. Pra mostrar mais com imagem, né? Como é que é o sebo lá. Eu já mostrei no meu Instagram. Já dei o endereço dele no meu Instagram. Já coloquei foto. Quando eu vou lá, eu tiro foto e coloco no Instagram. Mas aqui no canal do YouTube, eu ainda não fiz nada. Então, eu tô pra fazer uma filmagem lá. Pra trazer aqui pro canal do YouTube. Então, se você quiser saber onde é. Vai lá no meu Instagram. Se inscreve lá. E acompanha por lá as fotos que eu tenho. Lá nos destaques, tá? Mas me diga. Vale ou não vale a pena? Olha só quanta coisa boa eu achei lá. Por um preço. Assim, é uma pechincha, gente. Livro de capadura. É uma pechincha. Novo. Novo. E, sinceramente. Eu já vi lá outros livros. Que também estão na minha wishlist. Que me interessa. Por um preço maravilhoso. Já vi box do Vinícius de Moraes. De poesia. Que também me interessa. Só que não dá pra eu trazer tudo. Então, eu tenho certas prioridades. Que eu vou colocando na frente. E esses que eu vejo. Eu fico assim com o coração partido. Porque eu fico pensando. Eu vou voltar aqui. E muito provavelmente não vou mais encontrar esse box. Porque é assim que funciona. Já aconteceu. De eu chegar lá e ver um livro muito legal. Sei lá. Uma ou duas semanas. Um mês depois. Quando eu voltei lá. Já não achei mais. Aí voltei lá. Falei. Agora eu vou comprar aquele livro. Esquece. Você não encontra mais. Porque coisa boa. As pessoas compram. Igual um livro que eu tenho aqui. Os Lusíadas. Eu comprei um box pequenininho. Mas uma graça. Já mostrei aqui também. Em vídeo. No YouTube. Quando eu bati o olho nele. Eu falei. Não. Tem que levar. Por quê? Porque eu já sabia. Que se eu voltasse lá outro dia. Eu não conseguia. Então aí você tem que fazer escolha. Né? Esse daqui. É mais prioridade. Do que o outro teu vinho. Então vou levar esse hoje. Mas a gente fica triste. Né? Porque a gente perde. Muitas oportunidades. Porque tem outras coisas maravilhosas. Que não dá para você levar. Mas enfim. De qualquer forma. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiquei. Eu estou muito feliz com essa pilha. É uma pilha de respeito. Fala. Me contem vocês. Se essa daqui não é uma pilha de respeito. Olha. Todos esses livros maravilhosos. Todos adquiridos em Sebo. Por preços incríveis. Tá? Então fica aí a dica do Sebo. Eu vou pedir para você. Se gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Deixa também seu comentário. Aí no box de comentário. O que você achou desses títulos. Você compraria algum desses livros. Ou você já tem algum desses livros. Se você tem sugestão para mim. De algum livro. Deixa também aí no box do comentário. Porque a nossa lista aqui. Ela tem começo. Mas não tem fim. A nossa wish list de livros. Só tem começo. Mas não tem fim. Ok? Então vou ficando por aqui hoje. Muito contente com essas aquisições. Muito contente de poder compartilhar esses livros com vocês. Porque todos esses livros aqui são clássicos da literatura. E é isso que eu quero ler. O objetivo aqui do canal é ler os clássicos. Então se você gosta desse assunto. Se inscreve aqui no canal. Curte. Comenta. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.